Na ribeira deste rio Ou na ribeira daquele Passam meus dias a fio Nada me impede, me impele Me dá calor ou dá frio Vou vendo o que o rio faz Quando o rio não faz nada Vejo os rastros que ele traz Numa sequência arrastada Do que ficou para trás Vou vendo e vou meditando Não bem no rio que passa Mas só no que estou pensando Porque o bem dele é que faça Eu não ver que vai passando Vou na ribeira do rio Que está aqui ou ali E do seu curso me fio Porque se o vi ou não vi Ele passa e eu confio Ele passa e eu confio Na ribeira deste rio Ou na ribeira daquele Passam meus dias a fio Nada me impede Nada me impede, me impele Vejo os rio Vejo os rastros que ele traz Numa sequência arrastada Do que ficou para trás Vou vendo e vou meditando Vou vendo e vou meditando Não bem no rio que passa Mas só no que estou pensando Porque o bem dele é que faça Eu não ver que vai passando Vou na ribeira do rio Do que está aqui ou ali E do seu curso me fio Porque se o vi ou não vi Ele passa e eu confio Ele passa e eu confio Ele passa e eu confio Ele passa e eu confio